Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre Linux. Vamos falar agora sobre alguns outros recursos que podem ajudar a manusear, a manipular esse sistema. Tá joia? Então vamos lá. Ele tem esse menu do Mint, muito parecido com o menu do Windows. E no menu que abre, é só parar com o mouse em cima de algumas das opções e ele automaticamente já abre diversas outras. Certo? Como podemos ver aqui. Vamos conhecer alguns dos acessórios, tá? Olha só, eu tenho a calculadora. A calculadora é bem simples e bem similar. Posso fazer uma conta comum. Se o teclado tiver aquele numérico do lado, só com os números, ele vai funcionar aqui também. Eu acho que é bem interessante usar ele. Aqui é um voltar, tá? Ele vai voltando os itens. É um desfazer. Funciona bem legal. Tem uns outros modos. Modo avançado, onde eu tenho seno, cosseno, raiz, logaritmo. Tem a calculadora financeira. Eu tenho recursos aqui de pagamento, taxa. A de programador. Estão vendo? Aquele transformamento é decimal. Eu tenho os operadores lógicos. Funciona bem legal também. E eu tenho esse modo aqui que ele funciona exclusivamente com o teclado do computador. Ela também é bem funcional. Mas a gente está mais acostumado com essa daqui, né? Vamos fechar a calculadora. Voltando aqui em acessórios, eu tenho essa opção de captura de tela. Ela é um pouco interessante, às vezes mais avançada do que simplesmente apertar o print screen. Eu vou abrir qualquer coisa aqui. Por exemplo, eu vou abrir meu alça mixer, que é onde eu altero os níveis dos volumes, tá? Deixa eu deixar ele aqui de ladinho. Se eu clicar aqui, ó, em tela inteira. Vamos ver a tela inteira o que ele faz. E vou dar um ok. Eu tenho as opções de salvar. Eu já salvo como um arquivo de imagem. Eu posso copiar para a área de transferência, que é onde eu vou copiar para outros programas. Já posso abrir com algum outro programa de imagem, né? Aqui ele já indica o GIMP. Mas eu tenho esses outros aqui disponíveis no meu computador também, que eu já posso abrir. Vamos escolher esse visualizador de imagens para ver como que fica essa captura. Lembrando que eu coloquei como opção a janela toda, né? Prontinho, ó. Tudo salvo, inclusive o ponteiro do mouse. Salvo a tela do alça mixer, né? Que é meu mixer de áudio. Então eu não vou salvar, vou fechar ela. Vou fazer uma outra captura. Vou escolher a janela ativa. Ok. Prontinho. Está só a janela. Vou abrir novamente. Prontinho. Salvei só. Salvei não, né? Abri só a janela do alça mixer. Eu posso salvar agora como um outro arquivo. Aqui ele está na extensão PNG, mas eu posso salvar também com o TIFF, JPG. Vamos colocar um JPG que é bem comum. Vou colocar em documentos. Vou escolher o nome do arquivo. Por exemplo, captura, opa. Captura, alça mixer. Prontinho. Salvar. Prontinho. Salvei meu arquivo. Está aqui. Vamos lá abrir ele. Venho aqui na opção início, né? Documentos. Foi onde eu salvei. Ele está aqui, ó. Captura, alça mixer. Control, JPG. Então ele já salva só aquela janelinha que eu queria. Agora, tem uma outra opção. Captura de tela. Eu vou selecionar uma região. Ok. Agora eu marco a região que eu me interesso capturar. E ele já faz a mesma pergunta. Vou abrir novamente. Ok. Então, exatamente aquela região que eu selecionei, está aqui disponível a minha captura de tela. Muito bem, pessoal. Essa aqui eu não vou salvar. Só para vocês entenderem, o alça mixer, ele mexe com os níveis de áudio do computador. Por exemplo, aqui são os fones de ouvido. O primeiro é o alto-falante. Fone de ouvido. Não está com ganho, tá? Isso aqui serve para aumentar ainda mais o ganho. Eu tenho o speaker, né? Que é para o falantinho também do computador. Esse aqui é uma entrada de áudio interno. E esse aqui é do microfone. Se o seu microfone no Linux não estiver legal, estiver capturando muito baixo, faz igual eu fiz. Eu coloquei no máximo aqui o ganho dele, tá? E aqui é o BIP do sistema. Então, vou fechar isso daqui. Eu não preciso mais. Para eu excluir um arquivo aqui, posso também clicar em cima dele com o botão direito. E escolher a opção Excluir. Desejo excluir permanentemente. Ele não vai para a lixeira. Se eu quiser mandar um arquivo para a lixeira, eu preciso arrastar o arquivo para lá. Aí, ele vai parar lá dentro. Está vendo? Tem outros arquivos aqui já. Vamos dar uma olhada no contexto da lixeira do Mint. Olha só. Eu posso abrir o arquivo diretamente aqui de dentro. Ao contrário do que o Windows faz. O Windows não permite, né? Eu preciso tirar ele da lixeira. Essa opção, esvaziar lixeira, eu vou limpar todos os meus arquivos, tá? Não vai ficar nada aqui. Vamos ver a propriedade de um dos arquivos. Cliquei nesse daqui. Propriedade são detalhes sobre o arquivo, tá? Quando foi excluído hoje, modificado, acessado, tudo isso foi feito hoje. Qual é o programa que abre? Se eu quiser escolher um outro aplicativo para abrir ele, já está aqui. Ele já demonstra o nome do arquivo e a extensão. Gente, já falei nas aulas presenciais, mas é sempre bom reforçar. A extensão do arquivo demonstra para que ele serve e qual programa vai abrir. Por exemplo, eu sei que o MP4 é um arquivo de vídeo com áudio. Se fosse MP3, seria somente áudio. Deixa eu fechar esse menu aqui. A janelinha, né? Arquivo e esvaziar lixeira. Remover todos os arquivos e pastas das lixeiras? É o que ele fala. Se eu limpar, tudo vai ser perdido e não tem como recuperar. Mas como não é nada interessante, só está ocupando espaço. Vamos esvaziar. Não tem mais nada. Certo, pessoal? Então, o contexto da lixeira é bem simples. Aqui eu posso ir até outras pastas, por exemplo, de trabalho. Posso clicar aqui e posso excluir diretamente da lixeira. Selecionar todos os arquivos, ele seleciona tudo. Já posso escolher tudo de uma vez. Ou selecionar por padrão. Eu posso escolher qual que é o padrão, o formato do arquivo que eu quero selecionar. Aqui eu tenho outras opções. Eu vou ver como ícones. Ele mostra o ícone grandão, né? Uma opção para visualizar melhor. Às vezes dá até para ver o conteúdo do meu arquivo. Eu posso ver lista compacta, que é só a lista. E a opção que estava... Aqui é ver lista detalhada, que eu tenho tamanho, tipo e data de modificação. Aqui está da letra A até a letra Z. Posso inverter isso daqui, está vendo? Aliás, estava do Z até A, agora está do A até o Z. Então, essa é outra forma de organização que eu tenho de arquivos aqui. De volta a acessórios. Olha só. O gerenciamento de unidades de disco está aqui. Eu tenho um disco rígido. Olha só uma informação importantíssima aqui. O disco poderá falhar em breve. Ou seja, ele já demonstra que eu estou com algum problema no meu HD. Embora seja um HD de um tamanho razoável, ele está indo embora aqui. Não tem o que fazer. Aqui é a minha unidade de DVD. E aqui é uma unidade de cartão de memória. Por isso que ele não tem nada, está sem mídia. O DVD é a mesma coisa. E o HD está aqui. Ele está com 320, mas ele tem falhas no disco. Embora ele não esteja esquentando, ele está com algumas falhas bem complicadas. Que não permitirão que eu use esse disco por muito tempo. Então, ele mostra aqui o tamanho total. Quanto eu tenho livre. E a porcentagem ocupada. É bem interessante quando eu quero verificar como está o meu disco rígido. Certo, pessoal? Então, vimos aqui mais algumas funções do Linux. Em breve, mais um videozinho rápido para a gente continuar aprendendo um pouco. Saber novos recursos. Obrigado, pessoal. Até breve.